Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz aqui, bem-vindos ao meu canal, o canal que traz tudo sobre a área da estética. Bom, no vídeo de hoje eu vou te falar de como se destacar na área da estética. Eu vou te dar três passos para você se destacar de uma vez por todas, sair do anonimato e começar a aparecer, beleza? Então, antes da gente já começar esse vídeo, se inscreve no meu canal aqui, deixe o seu like aqui nesse vídeo porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e isso vai me fazer gravar mais vídeos para vocês. Ative as notificações, deixe a sua dúvida ou seus comentários aqui assim que acabar o vídeo. Combinado então? Galera, vamos lá. Três passos para você se destacar na área da estética. E por que é que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês? É porque realmente um dia eu resolvi querer me destacar na área da estética. Com esses três passos que eu vou te contar aqui hoje, foi uma das formas que me fizeram chegar até aqui, ser reconhecido como professor, ter vários amigos importantes dentro da área da estética, ser conhecido quando eu vou aos eventos, mas seja lá qual é o seu objetivo, esses três passos que eu vou trazer para vocês aqui hoje vai te ajudar. seja para você que quer um dia talvez se tornar um professor, uma palestrante ou talvez se você queira realmente se destacar como uma profissional aí dentro da tua clínica, ficar conhecida na tua região, não importa. Esses três passos vão te ajudar a chegar lá. E o primeiro passo importantíssimo é estude frequentemente. Exatamente isso galera, só se destaca quem estuda. Eu sempre digo, estuda que a vida muda. Não há outra coisa que faça uma profissional se destacar se não é o estudo. O estudo é conhecimento, o conhecimento é poder. E através do conhecimento você vai ter informação para poder passar adiante. E estude diversas áreas, não só a estética. Estude outras coisas que vão agregar também para a sua vida profissional. Um a outro momento eu vou trazer um vídeo sobre outras áreas relacionadas à estética para você estudar, beleza? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça, que eu grave um vídeo como esse. Então o primeiro ponto é estude. Você pode estudar uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, sete vezes na semana. Existem várias formas de você estudar. Se você já saiu da faculdade, você tem que estar estudando. Se você já fez a sua pós-graduação ou está pós-graduando, você tem que estar estudando. Sempre esteja estudando. Esse é o primeiro passo para você. O segundo passo muito importante, que me ajudou muito, é frequente os eventos do seu mercado. Exatamente isso. Se você é uma profissional de saúde estética, você precisa estar antenada, ligado nas novidades do seu mercado, ligado nas novidades dos lançamentos de produtos, aparelhos, enfim. Se você mora na cidade do interior, em algum lugar mais afastado, se prepare, escolha um evento pelo menos do ano para você vir, seja para São Paulo, seja para o Rio de Janeiro, seja para um lugar que tiver um evento maior. Vá, não perca a oportunidade. Por quê? Para você, para os seus clientes, ver através das suas redes sociais que você é uma profissional antenada, que está sempre buscando novidades e isso vai te fazer se destacar da grande maioria que não vai nos eventos. Então, dessa forma, frequente os eventos. Esse foi o segundo passo que me ajudou demais para eu destacar no mercado da estética. E isso você pode usar para qualquer mercado que você for trabalhar, ok? E o terceiro passo muito importante é compartilhe o seu conhecimento. Então, tudo aquilo que você estuda, compartilhe. Você vai compartilhar através da onde? Compartilhe através das redes sociais. Então, Facebook, Instagram, YouTube. Você tem várias formas de compartilhar. Preferencialmente, compartilhe em formato de vídeos. Para que você crie uma audiência, para que as pessoas se identifiquem com você, seja natural, perca o medo de falar de frente com a câmera. Assim, ao momento que você vai compartilhando o conhecimento, você vai aprendendo mais. As pessoas vão te enxergando como uma autoridade naquele determinado assunto e você vai se tornando um destaque dentro da sua área. Lembrando que não só para você que quer se tornar um professor, uma palestrante ou você que quer se destacar na tua região aí como uma clínica famosa, uma clínica que é bem conceituada. Enfim, esses três passos vão te ajudar a chegar lá, beleza? Me conta aí qual foi dos três passos que você tem mais dificuldade, hein? E deixa a sugestão de vídeos aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações e... Beijo do prof. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigado.